Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês aqui uma produção de panos de prato. Gente, olha isso que coisa mais linda! Ah, eu amo isso aqui, gente! Fiz aqui 10 panos de prato com uma cliente nova, primeira vez que ela compra de mim. E eu fiz os panos, gente, com 4 carreirinhas, tá? No bico. Tem uns aqui que é tulipinha. E deixa eu já falar aqui no começo do vídeo, gente, porque muitas pessoas perguntam pra mim o valor dos meus panos, onde que eu compro e tal. Gente, eu compro os meus panos, ultimamente estou comprando no Cerqueira Armarinho. Tem um vídeo aí de uma comprinha que eu fiz, que é na Bresser, mas aquilo ali foi algo que eu estava passeando em São Paulo e fui lá na Bresser e comprei. Mas os meus panos, ultimamente, eu estou comprando no Cerqueira Armarinho. Até postei um vídeo já recente aí de comprinhas, né? De umas estampas novas, que eu estou fazendo assim. Eu compro, estou comprando sempre panos. Antes eu comprava 50, fazia, gastava, ia tudo. Depois eu fazia outra compra. Então, agora não. Eu não deixo acabar os meus panos e sempre quando tem estampa nova, eu compro pra poder ter várias estampas aí pra poder oferecer pra minhas clientes. E quem quiser, gente, comprar os meus panos, tem muita gente que pergunta pra mim, quer comprar os meus panos com barradinho só, que eu coloco sempre no comentário quando a pessoa pergunta, eu falo lá, me chama no Messenger do meu Face ou no direct do meu Instagram. Mas as pessoas não sei se não vê, não dá um joinha pra ver se viu o que eu comentei ali quando pergunta. Porque aí a gente fica sem saber. Será que ela viu? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, vou repetir de novo. Então, a gente fica sem saber se a pessoa viu, não viu e acaba não chamando. Porque eu não coloco, gente, o meu número de celular, já falei aqui também, nas mensagens, na descrição, eu não coloco. Porque eu não, se a pessoa me chamar, né, no direct do Instagram ou no mensagem do meu Face, daí sim a gente pode conversar melhor pelo WhatsApp. Daí eu dou meu número. Então, quem quiser, gente, adquirir os meus panos com barradinho, me chama. Você pode falar assim, isso ali eu não tô te achando, eu coloco o link do meu Face. Porque às vezes a gente coloca o link do Instagram, isso a gente tem que ficar copiando ele pra pôr na descrição. Porque se pegar um link de uma descrição e pôr no outro, ele não vai, é como se não existisse o Instagram. Então, a gente sempre tem que estar colocando o link, sempre pegando o link do Instagram e colocando em nova postagem pra poder aparecer pra vocês. Então, pra mim, não ficar sempre fazendo isso, então eu falo, me chama no direct do Instagram, que é sueligiolomilk, e no Face é sueligiolomilk também. Quanto que eu paguei no pano? Gente, lá no vídeo de comprinhas eu falo tudo. Aqui eu não falo, né, aqui é vídeo de encomendas, né, que eu fiz aqui pra minha cliente. Então, no vídeo de comprinhas tem lá eu falando. Então, vamos lá, gente. Essa cliente aqui é uma cliente especial, né, primeira vez que ela tá comprando. Então, ela até escolheu as estampas. É difícil, gente, eu dar assim as estampas pras clientes escolherem. Porque é muitas estampas e fica difícil pra mim, muita correria do dia a dia, de eu ficar tirando fotinha por fotinha e mandando pra cliente. Como essa daqui era nova e ela falou mais ou menos as estampas que ela queria, ela foi num vídeo meu, printou ou tirou foto, não sei, e mandou pra mim as estampas que ela viu lá naquele vídeo e falou que ela queria. Então, se você estiver interessada nessas estampas aqui, ó, você pode printar, ou mesmo com o celular seu, você tira a fotinha e manda pra mim falando, ó, você tem essa estampa? Se eu não tiver, eu mostro uma ou outra as estampas mais ou menos igual pra você. Porque, gente, é muito pano de prato, né, graças a Deus eu consegui ter aí uma boa quantia de panos de prato à pronta entrega, assim, pra fazer os barradinhos. Então, é muito pano pra eu poder ficar tirando foto. Então, se você gostou, você vai nos meus vídeos e tira. Eu faço isso quando eu vou em vídeos de comprinhas das minhas amigas, aqui da plataforma, eu tiro fotinha e mando lá pro cerqueira. Eu falo, vocês têm essa estampa? Daí, eles pegam e separam pra mim, que foi o caso das estampas novas, que eu postei aí pra vocês no último vídeo de comprinha. Printei aquelas fotos e mandei lá pra eles, e aí eles mandaram pra mim, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Quanto que é meus panos de prato? Dez reais cada pano com três carreirinhas. Essa aqui, ela foi com quatro carreirinhas. Então, com quatro carreirinhas, gente, eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou cobrar, eu, onze reais no pano com quatro carreirinhas. Então, esse vai ser o meu valor. Por quê? Vai mais, é, como é uma, ó, ele é uma carreira assim, com bastante detalhe, assim. Então, vai bastante linha. E a linha, Anny, todo mundo sabe que não é barata. Então, vai bastante, dá mais, é mais tempo de trabalho, porque é uma carreira a mais que você tem que fazer. Então, ó, quatro carreirinhas. Então, é, onze reais os panos com quatro carreirinhas, tá bom? Os com três carreirinhas é dez, continua dez reais. Então, tá aqui, ó, fiz esse aqui nesse barradinho com essa cor. Olha que coisa linda que ficou, gente. Muito lindo, né? Até a cliente escolheu um barradinho que ela queria, que ela viu lá no outro vídeo, e eu fiz pra ela. Ó, esse também, todos esses que eu fiz pra ela é com quatro carreirinhas. Olha que linda, gente, essa estampa é uma nova também, que eu mostrei ali pra vocês. Olha que lindo esse barradinho aqui. Ah, gente, tem muita gente perguntando também sobre os barradinhos. Esses barradinhos, maioria deles eu estou pegando do canal da Lê, Lê Arte, Lê E Arte. Esse que é o nome do canal dela. Se eu for colocar aqui, gente, o link de todas as videoaulas que eu assisto dela, é muito link. E isso não é muito bom pro meu canal ficar pondo muitos links de outros canais, né? Tem umas diretrizes aí, eu já vi alguém falando alguma coisa assim. Então, é só você procurar aí na lupinha, Lê E Arte, que você vai achar o canal dela. Lá ela tem carreirinha de quatro, é, barradinho de quatro carreirinhas, três carreirinhas, cinco carreirinhas, de vários. Então, eu escolho, vejo lá, faço, às vezes eu nem salvo a videoaula. Já vou seguindo a videoaula dela ali e fazendo. Então, é isso que eu tô fazendo. Então, é essa daí, é a da onde eu tirei a videoaula. Algumas coisinhas eu mudo, né, da videoaula dela. Algumas coisinhas não. Algumas coisinhas necessário, eu sempre pôr alguma correntinha a mais, ou tiro um ponto, algumas coisas assim. Olha que lindo, esse aqui foi lá do canal dela. Olha que lindo esse aqui, ó. Você pode até aí, ó, tá bem pertinho aí, ó, tirar uma fotinha e você pode fazer até olhando ele. Então, é muito lindo, né? Esse aqui também é lá do canal da Lê Arte. Ó, ó que lindo esse aqui, gente, ó. Lindo, né? Também. Esse daqui é com tulipinha, da menina melancia. Não, menina morango, gente. Ô, eu tô aqui, acho que é morango, é morango mesmo, ó. As tulipinha, muito lindinha. Tô pra fazer a videoaula aí pra vocês, gente. Não fiz ainda porque não teve muito comentário lá no video shorts, não. Que queria que eu fizesse aí do jeito que eu faço, sem cortar o fio, aqui pra começar a fazer as tulipinha. Então, se tiver mais comentário, mais joinha lá, eu posso fazer a videoaula, mas não fiz não. Mas eu tenho duas videoaulas aí de fazer as tulipinha, tá? Olha esse, gente. Essa estampa é maravilhosa. Todas as minhas, as minhas clientes gostam dessa estampa aqui, ó. Olha aqui que lindo esse barradinho, ó. Olha que lindo. Lindíssimo, né? Esse aqui eu tenho no meu canal. Eu tenho uma playlist também de barradinhos. Ó, esse aqui, ó. Olha que bonitinho esse aqui, ó. Como ele fica grande. Quatro carreirinhas. Só que eu costumo fazer de três, né? E o picôzinho. Menos uma aqui. Só que daí a cliente quis com quatro carreirinhas. Então, eu fiz com quatro carreirinhas. Esse aqui também é um bico novo. Foi a primeira vez que eu fiz do canal da... Da Lê e Arte. Olha que lindo, gente. Isso aqui, ó. Olha que lindo. Esse... É que tá com outra estampa embaixo. Não dá pra ver direito. Mas deixa eu pôr mais aqui, ó. Ó. Olha que lindo esse barradinho, ó. Olha como ele fica lindo. Lindíssimo. Esse também é um barradinho novo que ela fez faz pouco tempo. De quatro carreirinhas. E todos os barradinhos dela tem que contar, viu, gente? Mas é fácil. Eu gosto. É só você ir fazendo os caseados aqui depois. Porque quando é quatro carreirinhas, eu começo o meu pano de prato por aqui, ó. Eu começo fazendo o caseado por aqui. Começo o caseado aqui e vou fazendo. Aí, quando chega aqui, que eu vou ver que barradinho que eu vou fazer e vou contar. Esse é um novo também, gente. Mas é muito lindo. Esse aqui acho que fica bonito em toalha de banho. Olha que lindo, gente. Esse aqui, ó. São de quatro carreirinhas também, ó. Esse foi bastante linha. Então, ó. Tem aqui, ó. Uma, duas, ó. Cadê aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Que aqui é ponto duplo. Então, fica bem grande. Olha aqui. Então, é... Ficou lindo. Esse barradinho ficou maravilhoso. Eu quero fazer esses barradinhos aqui nos panos grandes que eu tenho ali a pronta entrega. Que é uns que eu vendo por treze reais. Ó. Que lindo esse aqui. E por último, esse aqui que eu fiz nessa linha aqui, ó. Nesse mescladinho aqui, as tulipinhas. Então, ela pediu dois de tulipinha e sete com quatro carreirinhas. Então, tá aqui, gente, os meus panos. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Agora, o que que eu faço, gente? Eu vou dar uma dica bem legal pra vocês. Quando você for tirar foto dos seus panos... Gente, é... Tira foto. Arruma direitinho os seus panos pra você tirar foto. Eu tô tirando foto deles. Assim, eu coloco eles assim. Não vou mostrar tudo aqui pra não ficar esse vídeo longo. Eu coloco um pertinho do outro. Põe num lugar maior ali, né? Uma mesa maior. Coloco eles todos assim e tiro a foto. Maioria... Até comentei com uma cliente minha esses dias que revende, né? Os panos. Maioria dos meus panos, gente, eu dobro eles assim. Eu sempre publiquei meus panos dobrados assim. Mas uma dobra bem feitinha, gente. Uma dobra bem bonitinha pra ele ficar bem certinho. Então, você dobra eles assim. Até eu falei pra minha cliente assim. Às vezes, quem compra esses panos pra revender, tem gente que fica querendo estampa. Ah, quero a estampa bonita. Maioria que compra de mim, no meu particular, compra por causa dos barradinhos. Às vezes, nem ligam muito pra estampa. Mas, com os barradinhos. Que fica muito lindo, né, gente? Esses barradinhos aqui. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelos meus barradinhos. Então, ó. Muitas clientes, compra eles. Vê aqui, ó. Bem dobradinho. Você põe ali, ó. Bem bonitinho. Um pertinho do outro. Né? Vai fazendo assim, ó. E vai. Tira uma fotinha bem legal. E coloca aí nas suas redes sociais. Porque tem gente que coloca aí de qualquer jeito, gente. O pano aberto, todo amassado. Com as... Com os crochês aqui. Com os barradinhos todo enrolado. Todo torto. Então, não tem como você conseguir vender um pano de prato assim. Então, faz um negocinho bonitinho, caprichado. Pega tempo. Dá trabalho? Dá. Pega tempo? Sim. Que nem agora. Aqui é meu trabalho, gente. Eu tô fazendo um trabalho pro meu canal. Que eu tenho que apresentar os produtos, né? Eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, não tem como a gente ter visualização. Né? Ter aí um bônus do YouTube. Porque eu não tô fazendo um trabalho legal. Então, eu tenho que fazer um trabalho legal. Tanto no YouTube, como nas minhas redes sociais. Apresentando as minhas... Os meus materiais bem legal. Bem apresentável. Meus panos. Não aqueles panos todos amassados. Você terminou de fazer o barradinho? Vai amontoando ali. Não. Já vai fazendo os barradinhos. E vai dobrando eles. Ó que belezinha. Não precisa nem ficar passando, gente. Os panos pra mandar pra cliente. Nada. É só você ir fazendo eles. E já ir dobrando bonitinho. Tem gente que faz aquela... Como é que chama? Flocagem? Blocagem. Dos panos. Pra ajeitar os pontos. Não precisa nada disso não, gente. É só fazer bem feitinho e deixar bem arrumadinho assim, ó. Que não precisa nada disso. Vai dobrando. Deixa bem bonitinho. Pra você ver o resultado aí que você vai ter. Não precisa assim. Ah, eu preciso mostrar as estampas pra minhas clientes. Se você fizer um barradinho bem feito, bem bonito. Você vai chamar a atenção dos seus clientes pelos seus barradinhos. Tá bom? Então, é uma dica que eu deixo aí pra vocês. Bem legal. Espero aí que vocês tenham gostado da dica. Compra panos, gente. Panos de boa qualidade. Todos os panos que eu uso ultimamente é só o pano pé de galinha. Comprei algum engoma têxtil, mas só pra... É uns panos assim, eles são bem engomados. É uns panos grandes. Isso é mais assim pras pessoas usarem ele como decoração. Em cima de uma mesa. Em cima de um fogão. Em cima de uma geladeira. É um pano pra você cobrir um alimento. Quando você vai numa festa, você leva, embrulha um bolo. Então, é pra isso mais aqueles panos. Esses daqui já é um pano mais do dia a dia. Só que eu não uso na minha casa um pano desse aqui não, gente. Pra enxugar louça, não. Os meus panos é tudo normal, sem barradinho. Esse aqui é os meus... Eu tenho muitos panos de prato. Mas não uso pano assim, muito com barradinho pra enxugar louça, não. Mas é os panos normal mesmo. Esses aqui eu deixo mais assim, quando vem uma visita em casa, né? Que você vai pegar um pano bonitinho pra dar pra pessoa... Ah, tem um pano pra enxugar louça? Tem. Você pega lá um pano bem bonitinho. Você já faz até propaganda dos seus trabalhos, pras suas visitas com os seus panos. Com os seus barradinhos. Tá bom? Então, essa aqui é a minha dica de hoje. Meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vou colocar eles assim, vou tirar uma fotinha e vou depois mandar pra minha cliente todos... Ela pediu, né? As outras clientes não pedem não, mas essa pediu pra eu mandar uma fotinha dos panos pronto antes de mandar. Porque eu vou mandar pro correio, né? Até ela falar assim, ah, vai demorar pra chegar. Então, fica curiosa pra saber como que é os barradinhos. Então, tá aqui, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí pra mim nos comentários qual desses daqui você gostou mais. Qual... Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha aqui que lindo. Entendeu? Sem blue... Dobra eles assim, ó. Fica bem bonitinho, não fica, gente? Olha que imagem linda. Deixa eu até aproveitar e tirar uma fotinha aqui já dele, ó. Olha que lindo que fica. Tá bom? Então, gente, ó. Beijos pra todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.